Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, uma feliz e abençoada segunda-feira, a nossa última segunda-feira de 2020 e uma semana decisiva, né? Última semana, não é a última segunda-feira, é a última semana. Terminamos, fechamos nessa semana 2020. Maravilhoso, maravilhoso você que está conosco no propósito da mudança, segura aí que já já nós vamos orar e abençoar, concordar com as suas vitórias. E sabendo de uma coisa, muitas coisas podem acontecer ainda essa semana e creio que vai acontecer. Quando nós falamos e compartilhamos com vocês, que todos os anos, nós temos aí inúmeros testemunhos do dia 28, 29, 30, 31, 31, até no dia 31, vitórias, situações sendo definidas. Por isso, o conselho para você é, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Ai, estou apavorado, não aconteceu. Opa! Não desanime, não se apavore não, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Por onde você andar aqui, lá, 2020, 2021, o Senhor vai estar com você, te honrando, te abençoando, cumprindo com as suas promessas. Acredite nisso. Mantenha-se focado, mantenha-se em espírito. Não é porque muitos já estão de férias, que está aí. Férias espiritual não, tá? Não tira férias espiritual não. Mantenha-se no espírito, mantenha fazendo as suas orações, porque você tem tudo, ainda que alguma coisa não seja definida agora, no mundo espiritual, se ela não foi materialmente, no mundo físico, né, no mundo espiritual já foi. Isso significa que você entra em 2021 fazendo boas colheitas. Creia nisso e toma posse desse conselho. Não apavore, não se apavore e nem desanime. Amém? Pega aí o teu propósito, vamos orar. Quero concordar com a sua vitória. Ó meu santo e poderoso Deus, eu entre em concordância, tua palavra diz, aonde estiver dois ou três reunidos em o teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles. Tudo que for ligado aqui na terra, será ligado nos céus. E eu quero concordar com estas definições, com estas vitórias, com as vitórias de cada uma das pessoas que oram comigo, Senhor. É a última semana, a semana decisiva, e que realmente definições aconteçam nesta semana. Visita cada um, abençoe o lar, a família, que ela tenha, não só uma semana, mas que ela tenha, esses últimos dias, como tenho declarado, que sejam dias de milagres, de boas novas, dias, realmente, de vitórias, na vida de cada uma que ora comigo. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Forte abraço. Não se esqueça, dia 31, vigília do ano novo. Esteja conosco. Serre bem o seu ano. Comece bem 2021. Vem receber a palavra profética para 2021, porque é estrondosa. Forte abraço. Fique com Deus e até a próxima. Amém.